Esse aqui é o Rubble, e ele é o meu novo cachorrinho no GTA V. Isso mesmo, pessoal, ele é o meu novo cachorrinho de estimação aqui no GTA V, porque pelo que eu entendi, galera, o Ryder simplesmente abandonou o Rubble. Eu não faço a menor ideia de como o Ryder teve coragem de abandonar esse cachorro tão fofo, não é verdade? Então, gente, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo se você apoiaria o Rubble e também adotaria ele pra salvar a vida desse cachorrinho indefeso. Ele é um pug, né, pessoal? E ele é muito bonitinho. Vamos ver se ele corre atrás de mim? Vem, Rubble! Vem correndo, garoto! Eita, pega, ele tá correndo. Ele corre todo desengonçado, pessoal, mas é muito bonitinho. E no vídeo de hoje, uma coisa bizarra pode acontecer. Nós vamos ter que impedir que o Ryder mate o Rubble, porque pelo que eu fiquei sabendo, o Ryder foi amaldiçoado. Ai, ai, que dia legal! Esse mundo é muito bonito e muito belo, e eu adoro todos os meus cachorros! Ei, Ryder, eu sou o Sonic Mecha de metal, e por favor, mate todos os seus cachorros! Hã? Pera aí! Sonic de metal? Hã? Por que que eu faria isso, hein? Porque eu ser robô, e robô odeia animal! E eu odeio robô! Toma essa, Sonic Mecha! Nunca que você vai fazer com que eu vire um super vilão! Toma! Toma! Uhul! Eu derrotei o meu inimigo Sonic de metal, e agora eu posso continuar sendo um herói! Uhul! Ha ha! Ha ha ha! O que aconteceu comigo? Eu fiquei do mal! E vou matar e abandonar todos os cachorros dessa cidade! Galera, e isso aconteceu porque, na verdade, aquele ali era o Sonic Mecha de verdade, aquele era só um clone! Então ele fez uma super maldição e transformou o Ryder em malvadão! Vem, Rubble! Vem, Rubble! Vem, 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 vem! Galera, eu tô ensinando o Rubble a correr e parece que ele tá aprendendo! Olha só! Antes ele só corria quando eu parava, agora ele já tá correndo atrás de mim! Vem, garoto! Isso aí! Legal, legal! Caraca, moleque! Uhul! Eu tô conseguindo treinar o meu cachorro preferido da Patrulha Canina, cara! Eu não sei qual é o seu, então comenta aqui embaixo! Tem o Chase, o Sky e vários outros! Olha só, mano! O Rubble é muito divertido! E eu não vou deixar ninguém machucar ele! Mas peraí, parece que já tá ficando a noite daqui a pouco, e é melhor a gente colocar o nosso boneco pra dormir, porque ele sente fome, sede e todas essas coisas! Nossa, gente! Foi só o tempo de eu arrumar a cama e o céu já virou! Parece que vai chover pra dedéu aqui na cidade e também já tá de noite! Então é melhor a gente ir dormir! Rubble, você trate de ficar aí, hein, garoto? Toma cuidado! Valeu, gente! Boa noite! Tchau, tchau, tchau! Aquele Rubble vai se dar mal! Toque, toque! Rubble! Oi, meu cachorrinho! Tava com saudade de você! Ei, cala a boca! Cala a boca! Cachorro imundo! Nojento! Eu vou te pegar! Volta aqui! Volta aqui que eu vou te pegar! Eu não consigo acertar ele! Garoto, pega a bolinha! O Rubble foi explodido! E morreu! Ah, pera aí! O que que aconteceu? Por que que minha casa tá pegando fogo? Meu Deus, o que que é isso? Caraca! Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, velho? O que que aconteceu aqui, gente? O nosso boneco tava dormindo! Eu fui pegar uma água e quando eu voltei, já era! Mataram o Rubble! Será? Mas cadê ele? Ele simplesmente sumiu daqui! Não pode ser, velho! A gente tem que encontrar esse cachorro, velho! Meu Deus! Não acredito! O Rubble morreu, gente! Caraca! Isso só pode ter sido obra do Rider.exe! O Rider malvado, galera! Então a nossa missão nesse vídeo agora é nós conseguirmos o Antídoto de Ressurreição pra tentar salvar o Rubble e a gente vai ter que ir atrás do Rider pra tentar curar ele também porque ele não pode ficar do mal assim pra sempre, né? Mas é lógico que eu não iria pro ataque sem usar superpoderes, né, galera? E vocês já conhecem todos os meus superpoderes dos mods aqui do GTA V. Simplesmente eu tenho superpoder do Incrível Hulk e eu posso destruir qualquer coisa. Vamos ver o que tá rolando por aqui, galera. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Será que é pra eu roubar esse carro? Vamos dar uma olhadinha. É pra eu destruir ou pra eu roubar esse carro? Não faço a menor ideia, mano. Eu acho que talvez seja pra eu destruir. Vamos pegar ele aqui e vamos destruir ele então, ó. Pei! Nossa, mano! Vamos ver onde é que ele vai. Tá ali o carro. Tá caindo ainda. Caraca, mano! O carro foi simplesmente muito longe. Eu nem sei onde é que ele tá. Aí, ó. Tá ali, ó. Tá aqui o carro. Esse carro tem história, viu? Toma. Toma, carrinho. Não explode nunca essa jossa. Toma aqui, carrinho. Toma aqui, velho. Eita, o carro não explode não. Ele tá bugado. Pera aí. Aí, senhor. Vê se você consegue explodir pra mim aí. Opa! Pior que explodiu mesmo. Caraca. Legal, mano. Mas sem pausa pra brincadeira. Agora a gente vai ter que focar no sério de novo. Pegar o Ryder. Gente do céu! Já encontrei o Ryder. Ele já tá metendo porrada em mim aqui. Ai, ai, meu Deus do céu. Calma, Ryder. Calma. Não fica... Você tá maluco, Ryder. A gente vai ter que bater muito no Ryder agora, galera. Porque esse aqui não é o Ryder do bem. Ele é o Ryder malvado. A gente vai ter que derrotar ele antes que a gente possa curá-lo. Meu Deus! Toma essa, Ryder. Finalmente deu um soco nele. Toma aqui. Meu Deus! Olha o combo. Nossa senhora! Será que o Ryder vai aguentar essa pancadaria toda? Vamos pegar ele aqui agora, gente. E vamos... Desmagar. Ele bugou! Ele bugou! Desbugou já, Ryder, mano. Pula, Ryder! Foge, Ryder! Vem aqui que eu tô furioso! Com o super poder do incrível Hulk, parece que nós conseguimos finalmente derrotar o Ryder. E agora é só a gente encontrar o corpo dele pra usar o antídoto. Hey, Ryder! Eu encontrei o seu corpo aqui, galera. Ele ainda tá vivo. Ele só tá atordoado. Então, vamos lá. Vamos aplicar a injeção nele. Como vocês podem ver aqui na minha mão, gente, eu tô com uma vacina. Ó, vocês tão vendo, né? Uma vacina vermelha. Pei! E a gente vai ter que enfiar essa vacina nele. Então, vamos lá. Em 3, 2, 1 e... Eita! É difícil acertar, tá? Vou mandar um papo pra você. Ahn... Vai! Que isso! Já apareceu aqui com a gente o Ryder e o Rubble, galera. Eu não sei como, mas apareceu os dois aqui. E eles dois estão vivos e curados do bem. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gosta de Patrulha Canina, assiste os vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Porque são muito divertidos. Tá bom? Um beijo e até logo! Valeu!